Porque a gente já tá dentro das ondas aqui nessa porra, é o Shrek Aí eu tô dentro das ondas nessa porra já Eu e o Coringa, eu e o Caralho Ele falou Dust ali Que porra é essa? É a Dust mano, nunca foi? Não Vamos embora, vamos fazer um time Marvel vs Jamaica O que? E humanos vs Personagens mano Mas eles tão em um a mais né? Não, não tão, tão? Claro que tamo Não, não tá não É igual Caraca que foda Mano Caraca Bora Caraca, vou amassar Vai do que? Sabe? Já caiu de pista Caraca que foda mano Faltou um Cadê o CJ cara? Será que foi pra lá? Pera aí Não sei não 2873 De pista? Vocês que sabem mano Vocês vão perder de todo jeito De pista Eu e o Jamaica pro play de COD Né Jamaica? Tá bom Então vamos lá Desde a época que o Dogão não conseguia nem instalar Pô não aguento mais ele falando isso todo dia Eu fico pescando na situação Cara é o seguinte Jamaica Vamos contar pra ele né Foi? Você dá guarde pra ele aí? Você dá as armas? Eita Show de voz Todo mundo sentou na cabeça Seu pai tem gonorreia Desculpa É... Desculpa Perdoa mano Perdoa Paul Henrique Caraca acho que o barraco desabou de vez Entendi Nossa que meu barco se perdeu Ó vou te contar É porque eu e o Jamaica A gente vai ser os melhores times de jogador de COD do mundo E a gente sonha No dia que a gente for dar entrevista Então a gente fala assim ó Desde a época que nós não jogava junto Mano Qual que eu moro? Qual que eu moro? 2873 Aí cortou o CJ falando na metade de caminho Coitou Coitou Cagou Aí mano Podia me dar uma M4 hein Com arma de pouco recolho Só pra vocês verem o que é o mito do CS Sem recolho não joga? É isso? É Eu só troco se tiver uma mira padrão Pra subir uma paradinha Chamada capa Tá ligado? Entendi Hoje é só capa Carai mano Tô com os mano Tô com os cria panela de melancia Eu que peguei o croninha e avancei no tempo Eu avancei no tempo Eu avancei no tempo Eu avancei no tempo Graças a Deus que eu não disse Tô com os cria panela de melancia Moleque Você viu? O produtor que me fez eu fazer aquilo mano Tava bonito do outro jeito Eu achei massa mano Eu não Tô chateado Bora Brincadeira Eu achei legal também Errou Caraca eu acho que eu tô ficando bom Bora Bora Tava pegando a minha né Aí Será que eles já vão vir avançar pra cá? Qual que é o seu passaporte mesmo? O meu? É O meu é 2881 Mas e aí O do CJ eu não sei não Que tá desmaiadão aqui E aí CJ? Ai meu Deus O que que aconteceu? Bora Já tô atirando Já tô atirando Nossa Quase que vocês iam clipar O pai Jogando Muito Aulas Entrou no radinho da cidade lá Só espera lá rapaziada Qual que é o radinho? Só espera lá Cidade alta Ah Cidade alta Calma aí Cidade alta Todo mundo vai acertar headshot no lugar nessa porra Caraca Mano Joguei dois pavala aqui muito rápido mano Aí Eu já posso parar de fazer essa porra desse sotaque Eu ainda tenho que continuar Qualquer coisa tá ligado? Não Com vocês sempre tá a mesma coisa Ah É Tá a mesma merda Você podia ter falado isso antes né Tem duas semanas que eu tô fazendo assim Pergunta aí ó Chat aí dele Vocês acham que o sotaque continua ou tá uma bosta? Eu nem sabia que ele tinha um sotaque mano Eu nem sabia que ele tinha um sotaque mano É Agora eu caí um pouco na real Acho que eu vou apagar esse personagem aqui amanhã Caraca nunca vi tanta bosta no chat Pô chat Pô chat Vocês podia ter falado isso Mano Alguém tá me ouvindo Pera aí Eu tô aonde Pera aí Pera aí ó Eu tô aqui Vocês são meu vinho Pô chat Caraca mano Chat pode ser um pouco duro às vezes né véi Tô aqui com o Conor aqui fazendo essa Essa voz aqui já tem sei lá quanto tempo Agora que o chat floda que tá uma bosta Tá aí pronto Nossa Hoje é só a capa Yeah yeah Tem que reagir depois né mano Eu te disse que não é só um joguinho Olha o que ele proporcionou pra mim É bugado pra caramba Você acerta aqui no nariz Puxa lá Puxa aí Puxa aí Puxa aí Foi Foi lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Errou Errou Contra Contra vocês aí Vai lá Então vai base CT mano Base CT Quando dá já a gente começa Não a gente é base TR né Caraca Deixa eu botar vocês aqui Dá pra entrar né Eu não sabia Não Não Aqui não Bora Comece mano Tá valendo Tá valendo Tá valendo Tá valendo Tá valendo Tá valendo Trembalei Trembalei Caraca eu não conheço esse mapa aqui não mano Conheço só Caiu só pra mim Dois Galera vermelhou aqui Vermelhou pra mim Vermelhou pra mim O problema é seu Nós trembalou O problema Cadê tu mexicano Banguei Banguei Vem Eu já trembalei aqui pra Carai aqui irmão Acho que eles foram Estão tudo junto Acho que eles foram lá pro outro lado mano Carai vermelhou muito Estão vindo Estão vindo as minhas costas aqui ó Caralho 30 Alô Caralho Caralho Tomei como mano O mexicano Que filho Cara coisado Ó tem costas aqui fora Aaaaaa Ele já estragou Aiiii Tomei na cara Caralho mexicano Levou eu e o cono Nossa mano Ele tomou muito peito mano O negócio 3 Oi O mexicano levou todo o mundo. Eu cheguei agora. O Shrek chegou dez minutos depois do rolamento. Vocês estão usando o energético? Claro, você não tá? Não, não, não. Eu sou Shrek, se eu não correr... Não, sem energético, vai na justa, mano. Então tá, na justa, com energético. Cara, é muito roubado. Tá valendo, tá valendo. Tá valendo, tá valendo, tá valendo. Vem cá, time, vamo pra direita aqui. Trembalei, trembalei. Vem aqui, direita e direita. Cadê o Jamaica, mano? Tô aqui. Ele falando ainda, tô aqui. Oi, mãe. Relaxa, relaxa, relaxa. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tô ouvindo o passo. Aqui, Shrek, cunha. Abre dois. Matei um, matei dois. Que isso, jogaram fogo aqui, mano. Jogaram fogo, mano. É o Jamaica, cara. O Jamaica tá ganhando pra... Ó, mano, a cara... Mano, a cara do Shrek fica na frente da mira. Eu não tô enxergando nada. Acabou? Eu não enxergo nada aqui. Volta, volta. Não pode utilitário? Não pode utilitário? Só um básico, os caras tão bangando os caralho, velho. Pode ir, pode ir. Pode, vai. 3, 2, 1, foi. Ou foi? Eu já tô no meio do caminho, então eu volto. Não vale energético? Ah, não. Eu não vou falar nada. Vai morrer, Nilba. Vai morrer, Nilba. Vai morrer, Nilba. Tem o Capitão América agora. Ah, cara! Ah, meu... Caraca, eu pinei demais, velho. Meu Deus do céu. Vambora. O Capitão América carregou essa, hein. Carregou? Vamos, o time reage, mano. Tá me voltando pra base. Ô, mano, o Shrek não dá, mano. O Shrek com a cabeça dele fica na frente da mira. Eu não consigo enxergar. O que não dá é o mexicano que fica bugando, agachando. Vambora, tá valendo, tá valendo. Tá valendo, tá valendo. Mal começou, o cara já tá chorando já, velho. Que isso? Sim, porque mal começou e você já tá apelando pra bugar. O que você fez, cara? Eu agachei! Ah, base online aí. Ele fica agachando aí. Eu tô agachando, agachando e levantando. Mas isso aí não muda mais nada hoje em dia. Hoje em dia. É, mudou. É, mudou. Antigamente mudava. Agora não, é... O... O NSTT agora parece que tá indo mais rápido. Aham. Jhk, até essa aí. O que você perdeu? Certo. Bogo hitboxer, tipo... Alegre. Eu tô apanhando o f . Alegre hoje aí! Acabou? Caraca! Isso aqui caiu no... Isso aqui caiu no meio dos três, velho. Acabou, acabou. Pera aí, qual que é o seu ID, Llan? Que eu já vou deixar no CTRL C e CTRL V aqui. Aqui. Eu já vi que você tá perdendo pros seus subs aí, cara. Já tá aí, já? 2, 2, 2, 2, 2, 1. Mano, tô com quase 800k, galera. Peça pra seguir aí, mano. Alguém tá com o God do Piu que eu faço do meu. Eu tô dos dois. Vai, vai, bora, bora, tô valendo. Bora, bora, bora. 3, 2, 1. Mano, segura, não trembala sozinho não, Jamaica. Os caras tão ruchando junto, mano. Nem ou não. Trembala sozinho não, trembala sozinho não. Vai passar ali, vai pegar ali pixel ali, ó. Vieram pelo meio, né? Tão meio? Vieram. Meio, meio, meio. Tá, segura aí que é que você vai, né? Vem, 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 vem. Vai me dar PK. Caralho, quantos reshots cê tomou aí, ô? Ai, tô meio da onde, mano? Tô meio da onde, velho? Só os dois, só os dois aqui. Tá, até falta um. É o Pio, é o Pio. Não, já morreu, já. Caralho, o Pio é sempre o primeiro, velho. Eu já matei os três ali. Esse filha da puta bugando, ô Gabi, eu te odeio até sua cópia, porra. O Gabi dá de Pio, é BI, cara. Vai, tá valendo, tá valendo, tá valendo. Calma aí, calma aí, não chegamos na base ainda não. É... É... Valendo agora, vai. Vai, vai, vai. Não, vou passar essa vergonha aqui não, fi, vai se fuder, mano. Tá maluco pro player pra caralho, mano. Sessenta centímetros só de pingola, vai te fuder, porra. Direita vem ninguém, mano. Vai ser meio aí ou esquerda, mano. Tá meio ou esquerda? Vai vir costa, tá lá na esquerda. Tá costa, tá costa, tá costa aqui em mim. Ui. Ai, mano, tava aqui, no meio, mano. Que susto, velho. Nossa senhora, velho. Ai, tô tomando conta. Ai, então... Que não tomou um, mano. Cadê o... O Luan morreu? Morri. Morreu, morreu. Caralho. Toma só, velho. Caralho. Espera um pouco aí, que eu caminho. Espera um pouco. Calma, não vou oprimir na gente, mas não vai ficar assim não, mano. O bagulho vai ficar ensinando agora. Já sabe como é que tem risadinha sem graça aqui, né? Cadê o Pio que tá recolgado ontem? Não, mas é porque hoje eu tô diferente, mano. Hoje eu tô diferente. Espera um pouco, que eu usei Energetic sem querer aqui. Se te matar ele, levantar ele e sai do peito. Pô, parece que eu tô com... Eu tô com o Energetic infinito ou é impressão minha? Ou ele anda assim mesmo? Ou o Power Ranger? Não sei, eu vou matar o C pra ver. Tão vindo, tão vindo. Valendo, hein? Vai, valendo, valendo. Vai, vai, vai. Olha aí, você deve tá aqui, cara. Conheço o Pio, cara. Deve, deve. Nossa, eu fiquei com o Energetic vindo. Vai, então lá do mesmo jeito. Então vem, então vem. Me xingar é mole, quero ver. Beijar minha boca. Vigia Pixel, vigia aí, ó. Tá meio, tá aqui, ó. Tá fundo, tomou. Nossa. Tá fundo, tá fundo, tá fundo, tá fundo comigo aqui, ó. Mas aí não é fundo não, mano. Aí é beijo. Cala a bolsa. Relaxa, relaxa. Ativei já, Mike. O bagulho vai ficar ensinado agora. Nossa. Que dão foi? Ah, é. Nossa, eu tomei só uma. Você deu uma lagada, tu hs também? Nossa senhora. Não, não. Corri pra falar o que quiser. Ah, buguei, buguei. Boa atira. Não atira, não atira quando você tá... Pentei muito PV Player, cara. Não. Tô atira. Nossa, eu tomei uma league pra falar pra você. Pô, o capital américa chegou rodando. O mexicano deu uma teleportada forte, mano. Pera aí, tamo chegando na base aqui. Ok. Beleza. Tá onde? Chega na base. Nossa base. Tá. É porque, mano. Quando é um x1... Me dá um hs. Dá um hs. Onde é que cês tão? Onde é que cês tão? Na base nossa. Pode. Já começou já? Já, já, já. Não, é o que cês quiserem. Cadê? Cadê meu time, então? Meu time tá correndo. Meu time tá correndo. Tamo aí, tamo aí. Tamo aí. Pode ir? Pode ir. Trembala, trembala, trembala. Trembalei. 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 Trembalei também. Porra, cadê meu time, mano? Tomei, hein? Vocês tão de malar contra aí. Não. Nem pudei. Pio foi, pio foi. Nem pudei, mano. Ai, mano... Boa! 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 Pega, 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 pega! Ai, moleque! Chega da puta do inferno! Para de agachar! Eu rolei, cara! Não agachei, não! Não, não agachou, Tony. Boa, boa! Ganhamos, ganhamos, ganhamos! Boa! Ganhamos, porra! É isso! Zero não passa. Zero não vai passar. Tudo faz live! Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir! Pera aí, pera aí. Vamos segurar fundo, segurar fundo. Que, 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 que... Pode ir? Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Boa, eu to bebendo nas costas, mano. Vixe! Iyy! Ieeee! Iiiii pale, geweee! Sacacal! P frick Ah, mano, que bugada de pixel, mano! Meu Deus, olha daí. Cool! Pasou chutando minha cara ainda, velho. Ah, velha. Fiquei travado no corpo. Ih, eu vi, flankei pra um lugar que não dá nada. Legal, top. Fик, é papo? Vocês estão usando a mira normal ou a complexa? Eu uso a complexa. Tô morto. O Power Ranger não morre nunca. Não morre nunca. O Power Ranger não morre nunca. O Power Ranger não é parte. Estela. Configuração Estela. Pegamos? Que? Não! O que você já faz assim? O Capitão América aqui, sei lá, hein, mano. Tá meio estranho. Roubado da... Não, mano. Eu achei que ele já tinha morrido. O cara só tomei, mano. Puta que pariu, moleque. Não, é isso. Nós estamos revirando agora, mano. Pode trembar lá? Bora, bora. 1, 2, 3, vai. Pode vir, fi. Agora vocês vão tomar só um na boca, fi. Só é poucas hoje. Tô ouvindo desde o início isso aí. Ah, é, né? Me xingar é mole. Quero ver beijar minha boca, porra. Nossa! Tomei só uma no meio do Mexicano. Ah, quase que eu matei o Mexicano. Foi eu. Faltou o Capitão. Faltou o Capitão. Cuidado, hein, Mexicano. Meu Deus. Capitão também, tá escuro. Nossa! O Capitão tava bugado, véi. Ah, ah, mano. Eu tomo 5HS pra me matar, pra morrer, véi. 5HS, vambora, vambora. Eu TK, meu TK. Era TK, né? Deu um beijado no Mexicano, véi. Carai, mano. Relaxa, mano. Agora não vai ganhar, relaxa. Eu matei o Pio e o Coringa vai... Pô, mano. Eu não sei se é o pixel do aqui, mas parece que quando a gente... Vai. No CS, quando a gente avança aqui, tem mais... Mais... Sei lá, pra ir pra lá, mano. Aqui a gente já tá dando de cara com os caras. Pode ir? Vai, vai. Tamo indo? Trebalamos. Vai, 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 vai. Ai! Ah, me tiro aqui, Dão. Matei. Ah, se morreu, Dão. Matei. Matei. Matei os três. Matei, matei. Tá cheatado, mano. Eu pensei que eu tinha matado aqui, Dão, véi. Não, Cavati é X1, eu e Pio, mano. Tu é um bloco. Tá falando. Que? Que porra é essa, cara? O Gabi Peixe da Deep Web tá rolando geral, véi. O Gabi Peixe aqui, ó. É, pelo menos isso aí você não é clone do Gal, porque ele é horrível no tiro. É, exatamente. Vai, valendo? Valendo, valendo, valendo. Vai, vai. Vai, vai. E ele fala, não, é que eu sou previplino. Eu sou um player retiado. Ah, mano. É. Eu sou a Avenger? Eu sou a Avenger. É. A Avenger sim. A batata. A batata. Tá por cota. Oi? 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 Nossa! Tomei! 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 Vou pegar uma no soco aí, ô Pio? Se quiser. Pode ir, mano. Pode ir, agora, mano. Ah, mano. Acho que é só porque eu tô perdendo. É porque eu não tô em primeira pessoa, véi. Ó, Pio. Nossa. Nossa, boa sorte em primeira pessoa. Você não tá na primeira pessoa, não? Se quiser a gente ir da cá aí, mano. Não, é todo mundo terceiro. Caraca, o Pio deu uma na nuca do Jamaica, mano. Que? Esse quer comer meu cu. É? 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 É um diabo! Toma, Paul Handy. Só na boca, na testa. Toma. Calma! Não sai, velho! Não sai, velho! Não sai, velho! Não sai, palma. Corre! É um jamais. Tinei de mon. Ele quer comer meu cu. Nossa, na hora que eu mirei na cara! Que tem, que tem? Quanto tem, quanto tem? Também, também, também. Tem dois? Não, eu tô vivo. Nossa, o Jamarca não é do meu time não, mano. Verdade. Toma. Vai lá, Piu. Vai lá, Piu. Não, mano. Eu tenho que treinar tiro mesmo, viu? Puta merda. Tá bom, relaxa. Tá bom, tá bom. Relaxa. Agora tá fluindo o PvP aí. Se quiser a gente tira a cara na mão aí, a gente vai de pistola, mano. Solta a cara na minha mão aí pra ver. Aperta o B. 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 Mira. Vê se melhora a sua mina. Ah, o Tony já tá aqui. Esse aqui muda? Eu acho que muda. Pra muitas pessoas falam que não. Eu acho que sim. Não! Ah, droga. Caraca, mano. Eu acho que isso aqui é psicológico, viu, mano? Você acha que é? Eu... Tem gente que fala que é psicológico. Pega a cara aqui vocês, tá dizendo. Pega a cara aqui. Vamos trocar de base também? Quer trocar de base? Será que é? Não, trocar de base é o caramba. Vocês vão apanhar feio pra nós agora, fi. É porras. Pega a cara agora? Pega a cara aí também. Vai, pega a cara aí também. Se não de AK não, vai de pistola. Ah, beleza. Todo mundo igual, mano. Todo mundo igual. Aí que piorou, velho. Aí que piorou. De AK, vou te falar. De AK eu sou cinco vezes melhor, viu, mano? De pistola. Ah, é, é. De AK eu jogo melhor. De AK eu jogo melhor. De AK eu jogo melhor. Vem mexicano. Vamos ver então. Ae. Então esse aqui não vai de AK então. De AK. Espera aí. Cara, eu tô duvidando da minha AK. Cara, eu quero que você vai entender porque que o meu chat me chama de dedinho nervoso, porra. Seu dedo tinga quando você erra. Também. Bora. Mano, eu sempre na hora de apertar o R pra carregar, eu aperto o T, mano. Por aí é só falar, mano. Tamo de AK aqui já, hein. Vai, tá valendo, bora. É AK, é AK. Não, não, não. Calma. Tô mexendo aqui nas configurações aqui. Tá ligando o hack, mano. Agora um free party aí eu acho que ninguém que eu troca não, hein. É. Pode vir agora. Nossa senhora. Bora, bora. Fundo, fundo. Fundo, fundo. Fundo, fundo. Ah não. Calma aí, calma aí. Ah não, mano. Fundo, fundo, fundo. Vai, vai. Fundão, fundão. Obrigado aí, Keren, mano. Tamo junto. Obrigado. Tô aqui batendo nos meus amigos aqui no jogo virtual, depois eu agradecer. Tá valendo já? Tá valendo, tá valendo. Vai, rústio, fundo. Vai, vai, vai. Entramos. Puxei, puxei. Puxei. Tá fundo não, tá fundo não. É fake. Puxei. Ah, filha da puta. Não, tá no meio, tá no meio, tá no meio. Ô Luigi. Ah não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Porra, você... Pô, você me deu TK, meus planos? Não, dois, três. Não, não, não. Correndo, Bebos. Que linda mala. Que roupa diferente ou... Que roupa diferente? Eu tô com a roupa do... Eles tão tudo... Eles tão tudo roupa de super-herói, mano. Não tô não. Eles voltaram. Eu tô aqui até eu morei, meu Té. Poxa. Não, eles voltaram pra roupa normal. Ah, muito chocana. Nossa. É que eu não tenho roupa... Eu não tenho roupa do Luigi, porque não fizeram pra ver aí. Não, não. Tô com a roupa normal. Vamos lá. Tô com a roupa normal. É. Cara, eu tô aqui na base já. Eu tô do caldo. Passa a roupa do Boltz, pro Luigi. Eu tinha que... Você acabou de branco? Não, vem cá, ó. Ô, velho. É bom treinar mesmo, viu, Coringa. Sim, mano. Nunca treinei bala, bô. É, eu também não. Por isso que eu tô aproveitando aqui. Esses papos. Vai. Pera aí, vai. Pera aí, pera aí, pera aí. De nós arrumar aqui. Calma aí. Calma aí. Deixa eu pegar aqui também. Ó, nós estamos tudo de azul, hein. Estamos tudo de azul, hein. Vambora. Pode ir. Pera aí, pera aí. Não, pera aí. Pode ir, pode ir, pode ir. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Pode ir. Ô, DRK, parece que eu tô de Energetic Infinito, cara. É impressão minha? Impressão sua, tá normal. Sura. Tá, tá. Tá de rock. Olha, abaixadinha. Nossa, tomou muito. Viu? Ai, tomei da esquerda. Tomei da esquerda. Ó. Ó, toma. Cai. Mas buga, não buga? Buga. Ah, é. Buga nada, velho. Eu acho que é melhor pra mim. Ah, pra mim buga, mano. Fica zoado o hitbox, mano. Calma. Tem coisa nessa cabeça que dá, ó. É, deve ser. Não pare de agachar pra o mexicante. É porra. Eu não tô me agachando. Não tô me agachando não. Pera aí, eu tô só olhando só. Eu pulo agora. Vermelho pra mim, cara. Vermelho pra mim, galera. Tamo na base aqui. Mas quem gosta dessa internet... Sabe aquela live que a gente fez ontem? Acho que foi ontem ou de ontem. Que nós ficou quase oito horas jogando. Aham. Nenhum momento eu coloquei um óculos que o Gabi deixou aqui da tutuit. Tutututut. Tá ligado? Tutututu sanduíche. Perdi a live, mano. Porque eu botei o óculos. É mesmo? Uhum. Voltei, galera. Bora, bora, bora. Pera aí, pera aí. Mata aí, mata aí. Mata aí, mata aí, mata aí, mata aí. Perdi a live, mano. Não pode, mano. Só porque você falou? Não, porque eu usei um óculos. Bora. Bora, mano. Pera aí. Rapaziada, eu não gosto de zaca com a Tets, não, mano. Vem, véi. Mano, deixa eu te perguntar. Você tem muito a voz do Gabi, mano. Que porra é essa? Eu jurava que é o Gabi. Vocês tem muito cara aí, mano? Bora, tá valendo? Tá valendo, tá valendo. Tá vindo, mano. Pode vim, valendo. Ó, vou segurar meio. Vou nerdar agora, vou nerdar. Psss. 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 Nada, tudo bem? Opa, desculpa. Tem aí, pio? Ai, acabei de lado. Pegou, 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 boa! Luiz de lavarana! Eu tô tomando e não tô sabendo aonde, velho. Achei. Morreu, morreu, morreu. Pato, não troca, não troca nunca com a lenda. Toma, morreu. Vem, 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 vem! Vem aqui, vem aqui, seu pato! Vem aqui, segue-me aqui, vem! Vem cá! Eu vou ruxar de ser, cara! Vem cá, vem cá, vem! Vem, seu merda, vem cá! Ruxa em mim, ruxa em mim, ruxa em mim! Boa, Coringa, vai tomar de morada ruim, mano. Pega ele nas costas, Coringa! Vai ser ruxadão, vai ser ruxadão, pra falar o que quiser. Vai correr não, vai correr não. Vai correr não! Não vai correr não! Pega ele, pega ele, pega ele! Não morre! Cara, tem muita bola, cara! Cês louco, por dedo, dedo! Matou, matou, matou. Falta eu, falta eu, mano, que cês tá comemorando! Ai, 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 ai! Tá nerdando em algum lugar então, hein, ferrou. Voltos no meio, Voltos no meio. Não, Voltos tá em cima! Voltos em cima da varana! Filha puta! Acabou? Tem quartos, tem quartos, vivo. Coringa, tá o que dá. Eu tô vivo ainda. Só o que dá. Desculpa, deixa eu ver um. Eu não tô aguentando, mano. Pinei muito, mano. Eu também pinei, mano. Eu fiquei... Como que cês conseguem manter a calma que cês tem, velho? Eu não consigo, velho. Será que eu tenho gente? Não, 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 não. Esse daí já tinha morrido. Acabou? Tomei as que... Não, eu tô vivo. Pera aí, mano. Ele só levanta ainda não, porra. Ah, não. Só porque cês levantaram. Ele já tinha morrido. É. Eu tinha levantado ele sem querer. Tô bom. Eu levantei e achei que ia acabar. Tô bom, não. Tá doido. Morreu duas vezes, vô. Caralho. Morreu duas vezes, vô. Tomou ult da... Ult da coisa e voltou, velho. Até de morador também. Ué, mano. Ult do Saiu, velho. O cara voltou pra tentar matar e morrer. Não, o cara tomou ult da... Como chama lá do Valorant? Aquela que revive? Ah... Sage. Sage? Já acabou? Não. Caralho, o cara tomou uma rodagem que tinha aqui, velho. Agora acabou. 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 Acabou, acabou. Beleza. Ó, agora cês tão ferrados, velho. Que impedimento que eu vou ter que ativar o Júpiter do Secreto do Charindão. Tom sai da nossa balança que eu te dou bala. Vai, 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 bora, bora, bora. Relaxa, ó... Tom bala também agora? Tô fazendo uma prática ainda. Mano, o problema não é isso aqui, mano. O problema é o que tá acontecendo em volta, mano. Pode ir? Pode ir, pode ir. Pera aí... Vai, vai. Jamaica, na moral, mano... Ah! Agora eu vou com tudo! Nossa! Tem que cair alguém ali. Matei um. Já foi. Ah, tá bem, tá bem, tá bem, tá bem, tá bem, tá bem, tá bem. Matei dois. Acabou. Acabou, acabou, acabou. Acabou? Acabou? Quem que matou? Coita de hack, mano. Confirmado. Me matou atrás da passagem. Caralho, tomei moto em cá, velho. Bora! Que ódio, parceiro! Que ódio, mano! Caraca, mano! O Phil levou pro coração o Fuca. Não, mano. Eu não sou, eu não... É porque... Não, relaxa, eu não tô nem ligando pra isso. É só... Valendo? Valendo. Valendo, valendo. Quando eu morro, muitas vezes eu fico puto, mano. Mas não é por você, não. Relaxa, não. Ah, não, mano. Morreu já? Não é possível, mano. Morreu. Ai! Quidão tá ali, mano. Quidão? Quidão foi. Quidão foi. Quidão foi. Volta o Phil. Roxa, 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 roxa. Trembalei, trembalei. Trembalei, trembalei. Piu. Achou? Morre, porra! Matei, matei. Olha aí! O cara tá lagado. Matei, matei. Agora matei. Agora eu percebi. Moleque, vem cá. É possível que eu tive muita bala. É possível que eu tive muita bala. É possível que eu tive muita bala. Impossível, mano. Se eu tô errando mata mesmo, não. Vai, bora. Tá valendo, tá valendo. Tô ficando... Cara, calma aí. Calma aí. Calma aí, falta o Luigi. Vai logo. Valendo, vai. Vai, valendo, valendo, valendo. Moleque, eu tô com AK-47. Eu durmo com AK do lado, mano. Entendeu? Eu durmo com AK do lado. No meio. Matei um. Matou não. Tomou. Tomou só. Tomou só. Ai. Olha esse que tá um que sujo, cara. Ah. Ah. Como é que eu vou segurar o dedo, mano? Eu vou atirar como? Como é que eu vou segurar o dedo, mano? Como é que eu vou segurar o dedo, porra? Acabou? Mexicano. Mexicano, ele é muito roubado, parceiro. Ele entra no pré-fire. É isso, velho. Deixa eu te falar, Coringa. Ele vai no pré-fire. Tá cheatado. Deixa eu ir contra o Coringa. Deixa eu ir contra o Mexicano, mano. Deixa eu ir desse lado aqui. Não, não, não. Passa um pra cá. Deixa eu ir pra lá, deixa eu ir pra lá. Vamos pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Tá bom. Você tá falando que eu sou ruim, cara? É isso, cara? É isso, cara? É isso que você falou, cara? Não. Tô te rolando toda hora. Nosso time já tá fraco. É, não. Vem pra cá, Cuidão. Então, deixa a dupla aí, pô. Mano, o GTA também tem essência? Pra mexer? Hum, não. Tem, tem. Vou pegar a roupa preta. Vai, bora. Tá valendo, tá valendo. Pera aí, pera aí que é a roupa aqui, ó. Vou pegar a roupa preta. Volta, Jamaica. Ih, tem recebido. Bolts, ternão? Nem fudeu. Ô, CJ. Ô, Pio. Tá vendo essa mentira aqui, ó? Tá valendo? Tá valendo? Tá valendo? Valendo, 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 valendo. Vai, 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 vai. Cadê a K, o time? Cadê a K, o time? Nada, nada fundo. Bolts entrando fundo. Jamaica já era? Ai! Eu sou do seu time ainda, não sou? Ah, é? Meu Deus, ele matou. Bolts fundo, Bolts fundo. Foi mal, já vai. Foi mal. Foi mal, cara. Desculpa. Tô nervoso. Se você está perdendo de 1997. É ruim. É ruim. É ruim. Não é ruim, não é ruim. É ruim. Vou ter que chamar o Mano Play Hard desse jeito. Chama o Mano Play Hard. Pode ir, pode ir? Bora aí. Foi. Bora, bora, bora. Valendo, valendo. Bora aqui, Dom, caralho. Bora, pio. Bora, bora, mano. Chega de perder, mano. Tá na hora de ganhar, mano. Agora vai ser diferente, filho. Que comece os jogos, filho. Só capa na magrela. Toma aí, ó. Só tapa na gostosa. Meio nada. Olha fundo. Ah. Não, mano. Eu tô baixando esses caras. Ai, não. Eu tava agachando. Não adianta baixar pixel lá pra mim, não, parça. Aqui você vai tomar. Tira. Tira. Eu tô pegando de costa. Tomou o rolamento. Ah, não. Acabou minha bala, cara. Ah, que saco, mano. Mano, o pio pegou de costa. Eu rolei ter uma cara dentro. Para, mano. A minha arma é evangélica, filho. Não faz mal. O meio que você não troca, não, Tony. Pode agachar. Pode agachar que você não vai arranjar nada. Vai, bora, bora. Eu não podia não ver nada, cara. Até agora, mano. Tinha que tá perdendo aí. Com todo respeito, até o seu, velho. Com todo respeito. E agora não mudou nada. Não, vai mudar. Vai mudar agora. A única coisa que mudou é que agora o Coringa tá ganhando. Na moral, mano. Olha que eu acho que eu nem matei ninguém ainda, mas tô me sentindo mal pro play. Bora, Kidão. Bora, Kidão. Ah, mano. Eu tô... Nossa, Tony. Deixa o cara mesmo levar, cara. Eu tava de costa, mano. Tava de lado pra ele. Ficou o Luan contra todos agora. Luan não trouxe os dois. Luan matou Kidão. Ah, Pixel. E o Luan matou outro. Ah, velho. O Luan matou os dois. Matou os dois? Matou. É, eu tô achando que é a roupa do Boltz, viu? É a roupa do Boltz. Agora eu acho que o pai tá ficando bom. Tô querendo trocar de lado? Será que é o lado aí? Mordendo bem isso aqui. É, eu sei. Não te pisca a mão. Valendo. Valendo, mano. Pode ir, que eu já... Vamos trocar o lado, mano. Que eu acho que eu já percebi já, mano. Vamos nessa, mas nessa, na próxima eu troco o lado. Tá bom, mano. Eu percebi também que ali ele me matou sem... Pô, cadê o Kidão, mano? A lenda? Nossa, que outra! Alguém rodou já. Tô enferrujando. Que bala, cara! Tá na... Bora, 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 bora. Caralho, que bala linda! Vamos tomar uma bonita agora, mano. Tomar uma bonita agora, velho. Que isso? Como é? Olha a 4.1. 4.1 o quê, mano? Fez só um de 12 pra mim. Oxi. É? Falta um. Falta o Red, só. Falta. O Red tá no camperígem. Tá correndo, tá correndo. Tá com medo, tá em choque. Costa, costa, costa. Eu vi tiro fundo aqui, ó. Costa fundo? Já deu uma onda. Nossa, mano. Que bala linda que eu tomei. Tá bom, tá empatado. Você me deu uma bonita, eu dei pra ser bonita. Tá fundo, Tom. Cheguei, cadê? Cadê? Eu vou levar. Aqui? Calma que eu vou treinar embalar, hein. Vai... Cobre aí que eu trembala. Relaxa, mano. É assim que um jogador de CS... Varanda, varanda, varanda. Tá aqui comigo, tá aqui comigo. Oh, X9, morto. Hein? Então recebo. Morreu. Calma. Vai, vem aqui pra outra base aqui. Deixa eles aí. Bora, bora. Me cortaram a minha comunicação. Só tomei uma, mano. Relaxa, P. Agora vai ser só tapa na xereca. Hoje é só tapa! Valendo? Peraí, peraí. Peraí, peraí. Lá vai. Cadê o Piu? Peraí, cadê o Piu? Pando pra player demais. Equipei o Chrome e avancei no tempo. Valendo, 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 valendo. Peraí, peraí, mano. Já fui já, já fui já. Bora, bora, bora. Bota 5x4, 4x3. Vá pra puta que pariu. 4x3, 4x3. Vambora. 4x3, o quê? Então peraí, mano. Tá chegando aí já, velho. Mano, tem um computador pra jogar Full HD, tio. É isso. É. Nossa, mano. Mano, eles estavam de rolo, velho. Eles estavam roxando. Não tem um computador pra jogar Free Fire, porra, hein? É, é, é. Vai, Tony. Esse cara tá campeonando na base, velho. Olha o nível dos moleques, mano. Não, não tava campeonando, não. Tava rotacionando, você tomou na cabeça, você roxou em cima. Parado dentro da base, meu Deus. 4x3. Ô, Tony usa 4x3. 4x2. Falta mais um, cara. 1x9. Vai, ô, pão. Para, o Python Fire. Vai, o Python Fire. Vai, o Python Fire. Tá subindo. Eu vou colocar 4x3 pra ver se vai ficar. Pronto. Uh! Mano, joguei muito. Joguei muito. Ah, mano, eu tô meio que um subinho. Olha, eu nem vi. Eu passei pelos cara e não vi, mano. Vai que vai cair a live. É a última, é a última. Bora, bora. É a última. Ah, vai, vai, vai. Vem, 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 vem logo. Bora, 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 bora. Bora, bora. Valendo, valendo. Vai, nessa aqui. Eu tô 4x3, hein? Ai, tomei tiro. Ó, os caras tá atirando lá até agora, mano. Desbugador de pizza, safado. Não apnei demais, meu celular tava do lado do mouse. Por isso. Caraca, eu vou treinar esse PVP aqui, mano. Eu vou treinar, mano. Não troca, Tony. Próximo. Eu nem sei quanto você tá em vivo. Eu e tu? Vem, que dão. Não, eu tô vivo também. Para que o pai tá off-fire. O meu pai tá off-fire. O pai nem sabe jogar ainda. Achei, tá fundo escuro. Fundo escuro, que dão. Aí depois, o garotão aqui vai fazer uma lojinha, né? Insana. Porque o patrão Boltz pediu pra fazer na bala. Aqui não, cara. Eu não dou um tiro. E ainda tem que ficar encarando o chat com aquela cara. Mas sem graça de tudo. Eu não tô falando assim. Obrigado pelo sol. Caiu. Caiu? A minha não cai ainda não. Cai. Vai. Sai deira. Como assim, a live cai, é? Sai deira. É, deu 12 horas. A live fez. A live cai. Desliga a live e valeu. Bora, 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 bora. Valendo, valendo. É saideira. Eu vou rushar e vamos. Não vai, não vai, não vai. Ah, que bugue é esse, mano? Eu matei o CJ e o CJ me matou. Tô no nosso aqui, hein? Esse daí já foi, já. Eu tomei foi TK, então, mano. Volta, volta, volta. Vai, vai, vai. Rene-se, Rene-se. Qual que é o seu ideal? Meu ideal. 28, 73. 28, 73. Vambora, fi. É isso, é pouco assim. Valendo, valendo. Vai vir bem, vai vir bem. Bem e meio. Acho que foi F. B, Clio. Falei que ia vir em B? B, Nil, mas já falei. Então. B... Base CT. Volta até a Rashmi. Olha isso! Como que você não morreu? Quanto você tá de vida? Na merda, você também deve estar, porque eu te acertei e tiro pra caralho. Não, não. Eu tô bem. Eu tava aí, porque eu ia morrer. Olha esse câmbio, olha esse câmbio. Sua sorte é que eu sou muito ruim, senão você já tinha morrido. Olha lá. Oi. Meu Deus do céu. Você tomou brincando uns cinco tiros na cabeça. Tô na merda. Que ódio, mano. Nossa, fodeu. Só tem eu. Caraca, o tanto que esse cara aqui corre, mano. Paitão Fire. Paitão Fire. É passiva. É passiva. Tomou, bolsa. Eu tava na merda. Tomou, cara. Ô, Red, você falou, ah, eu tô de coisa infinita? Não é, não. O nome disso daí é VPN. Ó, agora vai deixar as duplas aí. 2x2 aí, eu preciso ir. Já, já. Tá bom. Deixar as duplas aí. O Tony também já deve ter um amor. Acho que eu vou ficar mais uma hora só, mano. Só vai vocês aí. Vai ficar 10 horas agora. Se vira. Valeu. Mano, eu vou fazer coisa amanhã. Tem que ter isso tudo de mais cedo. Não sei. Não tem essa junta. Vai ficar 10 horas agora. Tô observando. Tô observando. Tô na fome do caramba. Falou pra vocês, rapaziada. Valeu, valeu. Valeu, gente. Valeu, Tony. O que a gente vai fazer? 2x2 ou a gente volta pro GTA normal? Pô, mano. Vai ser meio estranho se eu tiver que... É, porque você já tomava, né? Olha que coro, mano. Ó, tá ligado? Muito bom. Muito bom. Não dá. 2v2, mano? É. Você tá lagadaço, aí. Vai fazer live até que horas, Piu? É isso, então, mano? É. Eu tava achando que eu tava bom, então é o lag. É, Piu. Oi. Vai fazer live até que horas? Ô, mano. Eu já vou fazer pouco. Eu só entrei mais por causa do... Você vê, ó. Você não... Você não tomou nada, né? Não. Tomei, tomei. Corre junto comigo. Não, você tomou energético com... Não, não tomei. Não, o Piu. Ele tomou energético com o Donflex, mano. É o que eu tô falando, mano. Eu acho que eu tô com energético, cara. Então, é a VPN. Como é que eu tiro isso? Desliga a VPN. O que que é VPN? Ó, o bug, mano. Você dá um tiro no HD depois que ele cai, ó. O que que é VPN? Você não tá usando o exit lag? Não tá usando nada disso? Tô. Tô usando. Então. Ah, se eu desligar, eu conecto o servidor. Como assim, tio? O que que houve com a bochecha? Ué, mano. É aquele que eu falei pra você. Do erro 18. 28. Uuuh. Ah, você quer trocar? Então, procura outra roda. Bota aí, porque essa que você tá, não tá legal. Pera aí, ô, Coringa. Tu vai jogar até que horas hoje? Ah, mano. Então. Sei lá, mano. Tô cheio de fome, mano. Cara, eu vou jogar a madruga toda. Será que amanhã eu tenho que gravar a música 10 da manhã, mano? Que música tu vai gravar amanhã? Com Gusta. Uuuh. É aquela lá, mano? Vou regravar, na verdade. Minha parte ficou ruim. Aí tem estúdio de 10 da manhã até 1 da tarde, mano. Entendi. Aquela música lá, eu sinto gostosinho e eu olho no seu olho. É que a vida é um jogo. Ouviu? Ah, entendi. Não é aquela lá, não, né, mano? Cara, mas como que você senta olhando no olho, tipo... É que ele fez uma música chamada assim, ó. Eu sinto em mim e acabo. Chama o bichinho. O que que aconteceu? Ah, porque agora eu descobri que eu tô dando tiro na cabeça quando todo mundo fica parado. Ah, eu caí, ó. Eu caí na hora que você atirou. Você demora um tico em mais. Testa aí. Testa aí. Testa aí. E aí? Porque, mano, eu acho que final de semana a cidade fica mais parada, tá ligado? Então... Não, final de semana, o que que acontece? O horário... Não, não. Tá, tá. Agora são... Zero, zero hora. Agora que o RP começa, mano. É? Então bora pra frente. Vamos ver então o que que pega. É agora que o RP começa, mano. Que tem um monte de ação, um monte de coisa. Sabe o que que nós podemos fazer? A gente pode ir pra praça e esperar alguém sequestrar a gente, mano. E que dá? Pega minha arma aqui, que dá. Não demora muito, né? Ih, eu não tô com arma não, que o que dá. Obrigado. Ah, é? Aham. Cara... Vamos tentar, fica não, não sai não, mano. Vamos tentar ficar ao máximo. Eu fiz esse personagem só pra jogar com você, porra. Oh! Hum, baby, I don't understand you. Passou? You freaky, my too much. Oi, oi. Toma. Obrigado pela arma aí, viu, mano? Valeu aí, mano. Eu gastei umas balas, mas depois eu te devolvo. Não, 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 man. Ah, ah, ah. É? Aí, mano. Eu não vou fazer, mano. Aí, mano, se você puder, me deixa na cidade com essa roupa do Bolos. Vou tirar a onda com todo mundo. Tô zoando, me deixa com a minha roupa normal. Como é que tira isso daqui? Na loja. Tem que ir na loja? Tem. 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 Tem.